Delegacia do Silêncio e aqui eu encontro um homem que há muito tempo me conhece, diz que me viu um menino ali nas areias, correndo, pulando, meu amigo Veras. Só que o Veras tá aqui na Delegacia do Silêncio, ele estava, ele tem um bar e lá tem um som. O som lá tava alto. Não, até não era muito alto não, o som não bota muito alto não. O som, aquelas máquinas não são altas demais não. Aquela que a gente paga um real e escuta quantas músicas? Três. Três músicas. Três músicas. Olha, você pode escutar músicas assim ó, olha aí a música que tem no bar do Veras ó. Segura! Você pode ouvir músicas assim no bar do meu amigo Veras. Essa aí a Delegacia do Silêncio mandou a intimação pra você e agora você vai conversar com o delegado. Delegado, olha. O som é baixo, só funciona até sete horas, sete horas eu tô em casa. Lá nunca funciona até dez horas. E ali um barzinho pra tirar o sustento da vida. Vinte e conto, dez. Essa pessoa que deu parte de mim é porque o homem dela bebe lá, acho que ela quer por causa disso. Ah, o marido dela bebe lá no bar. É, bebe no bar. Aí ela fica enciumada. Enciumada, o cara bebe lá e se eu não der parte do homem vai acabar com isso, meu marido não sai daí. E olha aí, você vai ver mais um som, vem ouvir, olha aí, mais um dos sons que saem no bar do Veras, olha aí. Aí o bar do Veras, quem fica exatamente onde o seu bar? É, Parque Vitória, ligado do Betinho. Parque Vitória, Betinho, as pessoas gostam de frequentar lá. Lá é só uma gente boa. E aí essa mulher de repente, o marido vai beber lá, ela se enciumou e deu parte de você. Deu parte de mim. O homem tá mandando me chamar pra conversar com ele. E você tá aqui pronto pra conversar? Vou conversar com o homem. O que ele disse é, tá dito. Vamos encerrar assim, ó, porque tá na tela da TV Antena 10. É assim, ó, mais um somzinho. Olha o Veras, vai! Valente! Tô na tela da TV Antena 10. E o meu amor pertence a ti.